Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zumboid, como prometido, exatamente do mesmo ponto que eu parei no episódio passado para a gente continuar essa bagaça aqui, são 5 horas da manhã, ou seja, eu passei a noite inteira aqui matando zumbi e luteando, por isso que meus status estão os piores possíveis, somando tudo aqui, eu estou com 400% de redução de dano, não, não é isso tudo não, é menos, aqui é 95% aqui, aqui é menos 30% e aqui é menos 30% também, está dando uns 160% de redução de dano aí, mais ou menos, mas não tem problema, não tem problema, a gente não vai bater em nenhum zumbi não, o negócio aqui é dar mais uma luteada aqui em volta, esse carro aqui está trancado, esse aqui sem chance, sem condições, deixa eu ver se pode ter a chave nesse corpo aqui, não, mais algum corpo em volta, aparentemente não, vamos dar uma olhada nesse carrinho aqui do lado, está aberto? Está aberto, nada, 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 beleza, tá, Marcelo, você não vai tentar, peraí que eu não vi se o porta-mala estava trancado, Marcelo, você não vai quebrar a janela do carro para ver o que tem? Não, mano, não, quebrar a janela do carro faz uma barulheira desgraçada, por isso que eu não abri, esse aqui eu olhei o motor? Por isso que eu não abri aquele lá na estrada e não vou abrir esse aqui também, depois se tiver oportunidade eu volto aqui e dou uma olhada com mais calma, no momento agora eu não tenho condições nenhuma de entrar em luta corporal com zumbi, né, eu tenho que evitar o máximo possível uma luta corporal, bom, não tem nada nesse carro, vamos ver o porta-mala aqui que ele estava trancado, na maciotinha, ó, está vendo, já tem um zumbi vindo ali, um pneu, olha o peso do pneu, 15, levinho, tranquilo, mais algum zumbi caído aqui, ó, tem mais corpos de zumbi aqui, pode ter a chave de algum desses carros aqui, jaqueta de couro, aí, ó, está vendo, aí não dá, né, aí, ó, dois, ó, aí já zedou já agora, tá, vamos tentar dar conta desses dois, se der, três, aí já lascou, com essa força aí que eu estou não vai rolar não, não vai rolar, tem mais algum lugar que eu queria ir por aqui, putz, tem as casas aqui embaixo, né, ainda tem mais um pouco de espaço ainda de peso, eu limpei aqui a área do, do, da conveniência, mas tem as casinhas aqui embaixo, aqui, né, de Dixie, as casinhas aí, pode ter uns lootzinhos interessantes aí pra gente, uma ambulância, ó, passar atrás da ambulância, vamos ver o que tem no porta-mala dela, rapidão, trancado, beleza, aqui são as casas, é, são as casas já aqui, ó, posso tentar dar um pelé nesses zumbis, vamos ver, e aí eu volto aqui, tento dar uma olhada nesses carros, ó, Ixi Maria, olha o tanto, hello my friends, vambora, veio todo mundo, olha lá, tá vendo, putz, às vezes você passa correndo perto dos zumbis e eles não viram, mano, olha lá, eles não me viram, vai chamar essa galera pra cá, viram agora? Agora viram, né, acho que eu consigo despistar eles por dentro do posto de combustível, quer ver? Ó, eu venho por aqui, ó, chamando a atenção de todos eles o máximo possível, acho que agora já seria um bom momento pra agachar, vamos agachar, e agora é pinote, pinote, putz, podia ter trancado a porta, né, ei, bati na parede, caramba, ei, nossa, meti a fuça na parede, não adessa é GG, tá, vamos ver se deu certo, parece que deu, hum, não ficou, esse aqui eu dou conta, eu acho, hein, putz, dois é embaçado, é, galera, eu vou ter que ir embora, eu não consigo enfrentar os zumbis, é, deixa eu, peraí, deixa eu dar uma corridinha aqui, deixa eu ver onde é que passa a linha do trem, que eu acho que ela passa aqui por trás, né, não adianta nada eu descer, deixa eu dar uma olhada aqui no mapa, é, ela passa aqui atrás, ó, se eu vier por aqui, eu acho que eu consigo acessar a linha do trem facinho por aqui, ó, vambora, aproveitar, e aí eu já carrego esses zumbis tudo pra, pra longe daqui, né, vamos lá, vai, aproveitar aí, Vambora, meu povo, nossa, mas eu dei uma fuçinhada na, 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 na parede, vambora, galera, aqui é tranquilo, né, se eu vier pra cá, tacar um molotov aqui no meio, ficar girando aqui no meio, aqui, em volta dessas casas, tudo aqui, ó, nossa, eu consigo fazer a limpa nessas casas, mas atualmente comida não é meu maior problema, né, Agora é levar esse combustível pra lá, carregar o, o, o furgãozinho, e pirulitar lá pros lados do posto de gasolina, lá do, do, do lado mais, mais tranquilo, né, vamos lá, agora eu vou ter que ter muito cuidado pra passar por aqui, por essa floresta, pra não dar de frente com os zumbis, mas é, acho que é por aqui, mais ou menos, o caminho, ó, vamos usar aqui o caminhar até, que aí eu não, não me pirulito todo na, Aí, ó, o zumbi já veio de, na maldade, aqui, ó, dessa forma aqui eu consigo passar pelo melhor caminho possível, eu sei que se eu continuar indo reto pra cá, eu encontro, não tem como não achar o trilho do trem, só ir clicando aqui que uma hora ele aparece, Bom, todos os zumbis já ficaram pra trás, essa área aqui é uma área muito difícil de encontrar zumbi, né, de frente, assim, aí a linha do trem achei, dependendo da região que vocês moram, talvez vocês chamem de trilho do trem, né, linha do trem, Tanto faz Bom, vamos aproveitar aqui, tô indo por aqui, né, vou ativar o modo de procura aqui e vou embora com o modo de procura mesmo, em pé mesmo, tá, eu tenho menos 10% andando em pé, mas também que se eu for agachado eu vou chegar lá só amanhã, né, aqui, ó, olha, só dispensar aqui e ir ganhando XP no meio do caminho, quando chegar lá eu retorno, vocês sabem o caminho de volta já Pronto, já retornei aqui, eu ia até, já dormi direto e acordar no outro dia, deixa eu pausar aqui, é, que é o seguinte, né, tem esse pequeno detalhe aí de andar com o modo de procura ativado, né, que é o fato de você gastar o fôlego, né, então cheguei aqui quase morrendo já, o meu fôlego é muito cansado Olha isso, gastei quase tudo fazendo o modo de procura, né, não pode esquecer que quando você ativa o modo de busca você gasta o fôlego, né, então tem que tomar cuidado quando você for fazer isso Olha como não vale a pena, ó, esse caminho todo que eu vim até aqui, ó, eu consegui 57 de XP na coleta, se eu tivesse lido o livro, teria sido pelo menos 150, teria pegado metade da XP nesse caminho aqui, então só, na verdade, eu perdi tempo só, né, fazendo coleta sem estar com o livro lido Então não vale muito a pena, não, né, inclusive as outras skills aqui, tô numa situação aqui que sem ler o livro é complicado, né, tirar aqui e vamos dormir, tô muito cansado, não dá nem para fazer exercício, ó, eu gastei tudo Será que veio algum zumbi atrás de mim? Toma cuidado, hein, isso, tiro cansado aí, tiro cansado, 13 graus, 12 graus, 11 graus, 7 da noite Tá, aparentemente tá tudo certo Como eu descansei e ainda é 7 da noite Tá, vamos esperar o próximo dia, vai Bom, vamos embora, né, aqui já deu tudo que tinha que dar, faltou uma quirelinha aqui, ó, faltou menos de 600 ali de XP para upar a força para o nível 4 Mas eu só tô com 3 salgadinhos agora, na verdade vou ficar com 2 que eu vou amassar isso aqui agora Eu já peguei toda a água que eu tinha para pegar ali, agora é abastecer o veículo e vazar daqui, né, eu vou dar uma olhada no mapa antes que eu quero traçar uma rota que tá perigosa a situação, né, deixa eu ver aqui, vamos abastecer esse veículo Tem alguém atrás? Na frente? Não, parece que tá tudo ok Vamos lá, vamos adicionar toda a gasolina aqui, vamos ver quanto vai dar de gasolina no tanque essa brincadeira Certo? Beleza, vamos lá, deu o louco, bicho, meio tanque, mais de meio tanque, vamos dar uma olhada no mapa aqui, pausa Bom, a situação é a seguinte Estamos aqui e o objetivo é chegar aqui, né O caminho mais óbvio, certamente, é pela rodovia Mas eu acho que talvez seja arriscado demais pela rodovia Até mesmo porque pra gente passar por esse bairro aqui é complicado, né, porque eu deixei vários zumbis aqui quando eu desci, né, porque eles vão respawnando e vai amontoando, amontoando Então deve estar embaçado passar por aqui Eu tava pensando em aproveitar que eu tirei alguns zumbis dessa área aqui e sair daqui em linha reta Aqui ó, linha reta, pegar essa rua aqui ó E fazer esse caminho por toda a parte aqui menos densa, ó, menos populacional, ó Tá vendo? E ir por fora aqui o tempo inteiro aqui, ó Até chegar aqui, ó Quando chegar aqui eu entro em linha reta e o posto é bem aqui Eu acho que talvez seja viável, tá, essas ruas aqui elas não tão, não são tão movimentadas assim Então, vamos ver, né, vamos ver Se não der, galera, vocês estão ligados, né Abandona o veículo e pau na máquina Vai-se embora, né, depois eu volto pra pegar, se der Solta aqui Solta a pausa aqui que eu tenho aqui na mão, aqui que não deveria estar na mão O galão de, peraí, combustível, as garrafas vazias Tem uma garrafa na minha mão Eita, desequipa essa garrafa aí, mano Aí E agora manda todas essas garrafas aqui pra mochila Certo? E vambora Olha, o cara tava, olha, o cara tava escondido atrás do Que maldito Esse é da frente, mano Nossa, ser ruim de volante é complicado, viu, nesse jogo aqui Ó, reparem que eu não consigo passar as marchas do carro Demora pra acelerar, fica um tempão patinando E aí ele passa a marcha Deixa eu passar por aqui Olé, passa por aqui, aí, beleza Deu bom Vambora É, o macete é passar aqui em linha reta Cuidado com as árvores, tá As árvores, o carro bate nas árvores e aí você tá lascado Ó, ó, eu tô de segunda marcha, ó Eu não vou, ó, vai atolar Então eu solto o acelerador e acelero de novo, ó Pra reduzir pra primeira marcha de novo Não adianta ficar acelerando que o carro vai ficar patinando e não vai sair do lugar, tá Você tem que voltar pra primeira marcha Ó, engatou a segunda de novo, ó Vou soltar Olha lá, ó, primeira marcha outra vez Tá, esse é um... é por isso que você atola e não sabe, tá É porque o ruim de volante, ele tem esse... esse probleminha aí Tá, vamos lá, vamos linha reta aqui Espero que não tenha muitos zumbis Esse aqui dá pra atropelar? Melhor não, né? Melhor não Melhor não Hum, tem um mordinho ali Tentar passar por aqui Ok Por aqui Tá bom Deu bom, deu bom Tamo indo bem Volta pra primeira marcha Volta pra primeira marcha Sempre volta pra primeira marcha, sempre que você puder, tá? Solta o acelerador E acelera de novo Pra sair do... Dessa área que ele não consegue acelerar Porque fica patinando Era por aqui mesmo? Tá, vamos por aqui, ó Vai, mano, acelera, 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 acelera Eu vou passar por aqui, ó Ser caro demais aqui Aí, vai, 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 vai Tô de primeirinha, tô de primeirinha, tá bom Não tem zumbi vindo por aqui Então vamos pegar esse caminho aqui, ó E... acelera Desci Dei um pelezinho aqui de carro, hein Pra quem não percebeu Vai, meu filho, agora Embala aí, pega o embalo Eu vou pegar esse caminho aqui de baixo, tá? Que é um caminho Que parece ter menos... É, não tem menos, não A árvore Ui Acelera, 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 acelera Acelera, meu filho Tô de primeira, tô de primeirinha Vai fazendo a curvinha bem na manha Tinha muito zumbi ali do nada Aí, consegui Boa Ih, acho que não era aqui, hein, mano Fiz cagada Fiz cagada Deixa eu olhar o mapa Onde eu tô Pausa Puts, mano Era linha reta lá, ó Era linha reta aqui Eu achei que eu tava nessa rua aqui, ó Puts, mano Sai daí, pô Aí Vamos lá Vamos voltar pra principal Sai pra lá, zumbi Deixa eu tirar isso aqui da tela aqui Que tá me atrapalhando Tá, então eu tenho que continuar aqui Linha reta Pelezinho, pelezinho Sai da segunda marcha Qual que é a zumbi aqui? Tá, se você alguma vez já ficou parado num lugar Onde você não queria com o carro E você ficou reclamando Que você ficou acelerando, acelerando E não saiu Tá É por causa disso, tá Porque É Você tem que reduzir as marchas, tá O carro é automático Mas você tem que voltar Eu vou ir por baixo, tá Por baixo é Menos populoso Ah, tem meio tanque ainda, mano Não é possível que não vai dar Tranquilo, ó Epa, esse zumbi aí do nada Aí, ó Esse é o problema Você chega em umas ruas Onde era pra estar vazio E tá lotado Aí, boa Tá certo Tamo dominando bem Hum, deu ruim Vou ter que passar Ah, não Deu bom Deixa eu abrir o mapa F2, né Claro Bom, aqui eu tenho Uma opção aqui Que é uma linha reta Aqui, ó Até a rodovia Mas eu tô indo bem, mano Por aqui, por dentro Acho que dá pra manter Por aqui, por dentro Tudo, ó Eu vou manter Eu vou manter Tá bom aqui a situação Eu vou manter Eu não vou arriscar Ir pra rodovia, não Eu vou tentar manter, né Vamos tentar manter Essa estratégia Que tá bom Eita, o carro Tá capotado Aí, boa Tá meio vazio Essa área aqui, hein Tem umas casas aqui Já um local Pra vir Verificar depois, hein Interessante Olha aí, mano Olha aí Nem tem zumbi direito Eita, pomba É por aqui, né O caminho que eu falei Putz, eu entrei No meio do bairro Droga Não, Marcelo Acelera, acelera Reduz Putz, tem um carro No meio da pista Por essa eu não esperava Vou ter que bater nele Pelo visto Hum Hum, hum Sai de ré Sai de ré Tenta ir pra frente De novo Tem que tentar Passar aqui Uh, uh Uh Boa Meu Deus do céu Faz isso não, Marcelo Vai embora Vai embora Aqui eu tô passando Pelo bairro, né É uma área interessante Aqui, viu Pra Muros altos Outro carro na curva Sacanagem É por baixo, né Que eu falei que ia Por baixo O bom dos muros altos É que os zumbis Não conseguem atravessar, né Então Sai da frente, tia Vou manter a estratégia De continuar Delineando a parte De baixo Aqui do mapa Caramba Toda hora tem um carro Na pista, mano E aqui agora Acho que lascou Vou ser obrigado A bater nesse aqui, hein Passar por aqui, ó Ó, tá vendo? Vai, empurra, empurra Aí, boa Boa, boa Vai, antes que venha zumbi, mano Meu Deus do céu Socorro Minha mão tá suando aqui Ok Certo Aqui deu bom Pera aí, calma Abre o mapa Abre o mapa Pausa Tá Eu tenho essa opção Da esquerda Tá, linha reta Não é uma opção Eu sou obrigado A ir pra esquerda Nossa, eu tô muito perto Do meu objetivo Bora Será que dá pra passar Aqui, mano? Aqui Boa Putz, é uma rua horrível Aqui Ó, tá vendo o carro Tentando atolar Esse é o problema Essa arvorezinha aqui Eu sei que bate Então desvia Aí, boa Ih, mano Será que passa aqui? Nossa, que lugar horrível Ó, na areia Tá Reduz Primeira marcha Mano, dando essa dica Que eu tô salvando A vida de tanta gente Que morria O carro Abandonava o carro Porque achava que o carro Não ia mais sair É por causa disso Que quando você atola o carro Você consegue sair de reta Porque a ré Ela é mais forte Do que a primeira marcha ainda, né? Então É por esse motivo, tá? Ó, uma marreta Uma marreta Aí, ó, uma marreta Olha lá Ah, malandro Beleza Voltei pra civilização Cuidado agora, Marcelo Que você tá indo tão bem O que aconteceu aqui, mano? Que o carro começou a... Putz, e agora? É aqui, linha reta? Peraí, deixa eu ver o mapa Pode ser que eu tenha passado direto Tá certo Linha reta Depois próxima direita Linha reta E eu tô no posto Não, não é pra... Putz, saí do carro sem querer Bom, ou seja A quantidade de combustível que eu tinha Jamais eu chegaria Até esse posto, né? Ó o tanto que eu gastei aqui Gastei quase um quarto Gastei quase um quarto de combustível Esse é o bar que eu fiquei Hospedado Poderia ficar nele, né? Porque nele tem cama Acho que eu vou ficar nele mesmo, hein? Tem um monte de zumbi aqui Tá, mas a ideia é primeiro Disponibilizar a gasolina, né? Certo Sete da noite Chegamos Até o posto de combustível Deixa eu desligar o carro N E pra sair Tá O que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que matar esse monte de zumbi, né? Deixa eu ir buscar um fogo aqui Certeza que tá pegando fogo Em algum lugar próximo aqui, ó Quer ver? Vamos só O mais difícil eu já fiz, tá? Que era chegar até esse posto Atravessar a Mood Route Esse era o difícil Cadê os fogos? Tem que ter fogo aqui, mano Ixi, tá longe, hein? Pelo visto A chuva não ajuda não, viu? É, Marcelão Choveu Você esperava por essa? E agora? E agora? Vai apagar todos os fogos Os fogos Os fogos ou fogos? Vai apagar todos os fogos Tá, eu vou andar aqui E procurar fogo, né? O gerador já tá lá Isso que importa Caramba, o botão de zumbi, mano Nem que eu tenha que voltar a pé Até a minha primeira base lá Não tem problema O importante é que o gerador E o carro já estão aqui Tá? Esse é o mais importante O resto agora é só questão De dar um pelezinho nos zumbis aqui É, acho que eu não vou encontrar fogo não, viu? Devia ter feito um coquetel molotov Putz, se eu tivesse Deixado um coquetel molotov feito Eu não tinha que tá Olha lá o fogo, achei Deixa eu correr aqui um pouquinho Hum, vai apagar Vai apagar, vai apagar Ah, tem ali, ó Um monte de zumbi Beleza, resolvido Agora é só Voltar com esses cidadãos de bem Pra lá Nem aqui, galera Aqui, ó Só precisa de uns pegando fogo mesmo Isso que é importante pra mim Vamos lá Agora tem que retornar esse povo pra lá Limpar a área E tá tudo certo Bom, acho que foi, né? Deixa eu ver Tem um ainda Vagabundo Toma Vai pra lá Tome Venha Toma Aí, boa Os corpos aqui no chão aqui O que tem de bom? São corpos que já estavam aqui, né? Beleza, galera Tá dominado O posto de combustível é nosso Vamos na manhinha aqui Tá O problema é que tá Tá de noite aqui, mano Eu acho que eu vou dormir No Vou dormir dentro do banheiro aqui Igual eu fiz da outra vez Ó, tem outra bomba aqui também, ó Tá A bomba não queima, tá? Pode ficar tranquilo Pelo que a bomba não queima A bomba de combustível não queima Acho que eu vou Entrar aqui E puxar um ronco Zumbi aqui, mano Do nada assim, ó Sacanagem Comigo Eu vou fumar Só pra Voltar o meu dano Ao normal O episódio vai acabar Ficando muito grande Ai, meu filho Fuma logo Trazendo pra uma área aqui Onde eu sei que não tem Muita coisa em volta, tá? Só tô tentando Fazer ela cair Caramba, tá Dando um dano estranho aqui Dá pra ajudar Nossa senhora Vai, minha filha Cai? Cai, demônio Cai não Aí, caiu Oxi Dá pra lá, ó Calcinha, jornal Tá Deixa aí Eu quero tentar chegar Pelo menos até o banheiro Pra dormir, né? Pra gente poder Pegar daqui No próximo episódio Já durante o dia Tô no segundo estágio de fome Nem percebi Comer um salgadinho aqui Na manhã Eu preciso chegar até o banheiro O banheiro eu sei que é seguro Aqui dentro Ok, garrafa d'água Deixei um monte de coisa aqui pra trás Que não era interessante, né? A manhã Ó, tem que fechar essa porta aqui E aqui eu acho que está seguro Não, não está Não está Tem zumbi aqui É aqui que ele está? Não Não é não Tá, fecha isso aqui também Fecha isso aqui também Perfeito Tem alguém batendo aqui, mano Onde que está esse cara? É aqui, ó A filha da mãe Toma Toma Ninguém mandou cair Ah, maldito Vai fazer barulho Pronto Resolvido Entra aqui Beleza Não é o melhor dos lugares pra estar Né? Mas é onde estamos Finalizar esse episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Valeu Uma da manhã Falou Tchau 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 Tchau